Galerinha, qual que vocês querem que eu revise aí antes da gente fazer as dúvidas? Quer mais uma dessa? Tá tranquilinha essa aí, né? Essa aí é bem tranquilinha. A dos vetores que a gente se incomodando... Galera, quem é que tem régua aí? Levanta a mão. Quem é que tem régua aí? Levanta a mão. É, já dá pra gente fazer uma... Não é que nós vamos usar régua pros vetores, sem problema nenhum, pra poder fazer os vetores com o tamanho certo, né? Tô de boca. Pode pedir, vê lá o teu caderno, qual questão que eu falei que aí no trabalho que tá inseguro? Alguma coisa aí que tá te deixando insegura ou tá confiante? Tá tranquilo? Então pode montar as duplas. Pode montar as duplas.